Olá, bom dia. É a terceira vez que eu estou nesse grupo já, fazendo apresentações e sempre tem gente nova, isso é bem bacana. Eu sou economista de formação no Brasil, trabalhei 12 anos no mercado financeiro lá, mas aqui eu tenho uma empresa de construção e desenvolvimento de projetos imobiliários. A Flórida, nos últimos 5 anos, cresceu a uma taxa média de 3,18%, o dobro de Nova York. E hoje a Flórida é o quarto maior estado dos Estados Unidos. Se continuar nesse ritmo, em 30 anos a Flórida vai ser maior do que Nova York. Isso está acontecendo por alguns motivos que são fáceis de entender. O principal deles que está causando essa migração de pessoas para cá, do ponto de vista nacional, é o excesso de taxação de imposto de renda em outros estados. Eu não sei se todo mundo sabe como é que funciona, mas cada estado aqui tem a sua política de imposto de renda. Diferente do Brasil, onde o governo federal arrecada tudo, aqui existe imposto de renda no nível municipal, estadual e federal. Nova York, Connecticut, Illinois, Califórnia, são estados que têm imposto de renda em todos os níveis. Então a gente vendeu um apartamento lá em Bay Harbor, num prédio que a gente construiu, para uma pessoa de Nova York, e ela falou, Daniel, o meu imposto em Nova York hoje é 48%, não tem mais como morar em Nova York. Então a pessoa compra um imóvel aqui, na Flórida, em qualquer lugar, passa seis meses do ano na Flórida, e ela passa a declarar o seu imposto de renda como residente da Flórida. Como que se passa seis meses num lugar e no outro? Passa uma semana aqui, uma semana lá. A gente tem uma pessoa da saúde aqui, fazer um desafio, fica seis meses sem beber durante o ano, bebe um dia sim, um dia não, durante 365 dias você ficou seis meses sem beber. É uma boa saída, ano que vem, ano que vem eu vou ficar seis meses sem beber, é fácil. Passagem de avião, compra, qualquer coisa que você tem aqui, você mostra que você saiu e veio para cá. Passagem de avião, de ida e volta. Oi? Coitado do contador. Coitado do contador, mas a pessoa sai de 48 para no máximo 35 aqui. Então, esse movimento de migração de pessoas fez com que Nova York perdesse no ano passado, perdesse, isso é líquido, pessoas que entraram, menos pessoas que saíram. 125 pessoas por dia. 125 pessoas por dia abandonaram o estado de Nova York. Como residência. Como residência. Em compensação, a Flórida ganhou 923 pessoas todos os dias, das quais 45% vem aqui para os três condados do sul. Palm Beach, Broward e Miami. Então, enquanto empresário, a gente vai querer montar um... Vou querer ser personal trainer aonde? Num lugar onde as pessoas estão indo embora ou num lugar onde as pessoas estão vindo para cá? E o teu rão ainda, né? Perto da praia, as pessoas sempre tendem a se cuidar mais, né? A arrecadação do estado de Nova York, com a perda dessas pessoas, com a saída dessas pessoas, caiu em 8 bilhões de dólares. 8 bilhões de dólares. O estado da Flórida arrecadou a mais 16 bilhões de dólares dessas pessoas que vieram para cá. Pô, mas se a Flórida não tem imposto de renda, mas todas essas pessoas que vieram para cá, consomem. E na hora que a gente paga os 7, 8% aqui, o estado da Flórida fica com a sua parcela. Com a sua parcela. Oi? Esse movimento está acontecendo desde quando? Esse movimento está acontecendo principalmente de pessoas nacionais dos últimos dois anos, quando foi aprovada essa lei do Trump. O Trump aprovou uma lei que agora só pode compensar 10 mil dólares no imposto de renda em cada nível. Então, se o teu imposto de renda deu 100 mil, imposto, vamos supor, o estadual, tu poderia compensar esse 100 mil no federal, antigamente. Agora, desses 100 mil, tu pode compensar 10, os outros 90, tu não pode compensar mais. Então, tu tem menos benefício morando lá, e por isso que as pessoas estão descendo para estados como Flórida, Arizona, Oregon também não tem essa cobrança, Alasca, mas ninguém quer ir para Alasca. E quando a gente olha os estados, o Texas, ele é o estado que mais recebe pessoas, mais do que a Flórida. Inclusive mais do que a Flórida. Agora, um dado que eu acho interessante, e que muda um pouco a nossa visão da Flórida, que parece que a gente que está aqui, né, todo mundo é imigrante, não, mas a maior parte que vem para cá é imigrante. Quando a gente exclui o imigrante, a Flórida é o estado que mais recebe pessoas. Por que que essas pessoas estão vindo para cá? O principal motivo que elas querem vir para cá. Geração de oportunidade de emprego. No ano passado, existiam aproximadamente 320 mil vagas disponíveis na Flórida de emprego, e foram preenchidas 270. Então, praticamente toda a vaga que abriu foi preenchida. Às vezes aqui não preenche, porque a pessoa não quer, ou porque não encaixa, né. Não adianta eu ter mil vagas disponíveis para médico e não ter médico naquela cidade. Então, a taxa de desemprego do médico vai continuar, vai continuar, a necessidade vai continuar alta. Mas o que importa é que a Flórida é um dos principais estados hoje que faz a geração de emprego. A taxa de desemprego aqui é 3%. 3% é considerado pleno emprego. Na economia, pleno emprego é todo mundo que quer trabalhar, trabalha. Todo mundo que não quer trabalhar, não trabalha. Então, hoje, virtualmente, quem não está trabalhando é porque, entre aspas, não quer. Porque se mesmo qualificado ou desqualificado, se ele procurar um emprego, ele acharia. A pessoa é super qualificada, não achou o emprego na posição dela, se ela entrar em outra que não exige uma qualificação muito específica, ela poderia conseguir essa taxa de emprego. Então, 3% de desemprego apenas. Qualidade de vida. Hoje, a Flórida é o estado que tem a melhor qualidade do ar, um estado plano com vento, não fica nada aqui em cima, vai tudo embora. Aí é por isso que os velhinhos sempre vinham para cá para morrer. Eles faziam a vida deles em outros lugares, ficavam velhos e se aposentavam aqui. Então, a Flórida está deixando de ser um estado velho e aposentado para ser um estado novo e dinâmico, porque quem está vindo para cá são pessoas mais novas, também querendo oportunidades de emprego, principalmente os milênios, que são um dos que mais vêm para cá. E é uma economia extremamente diversificada. E a gente tem setores aqui na Flórida que são altamente qualificados. Setor aeroespacial. Das 11 plataformas de lançamento de foguetes que existem nos Estados Unidos, 7 ficam aqui na Flórida, principalmente naquela região ali de Cabo Canaveral. Ciências da saúde, tudo que envolve saúde, porque como eu falei, durante muito tempo as pessoas iam para cá para se aposentar. Então, a infraestrutura que precisava para a gente poder receber essas pessoas com mais idade, que precisam de atendimento de saúde diferenciado ou com mais atenção, fez com que esse setor se desenvolvesse bastante. E são setores que, além de empregarem muito, eles têm um preço, um valor de salário muito alto para o nível americano. Na área da saúde, por exemplo, o salário médio é de 88 mil dólares. A renda média dos Estados Unidos é 44. E esse setor emprega muita gente aqui. Sistema financeiro. Hoje, 36% do PIB da Flórida, ele é o maior componente, hoje, individual do PIB da Flórida, vem do sistema financeiro. Seja através de mortgage, seja através de qualquer outra operação bancária, seja através de financiamento de bens de consumo. Então, isso faz com que um sistema financeiro forte, as pessoas queiram investir mais ali. Não é à toa que há quatro meses foi anunciada a criação de uma bolsa de valores aqui, lá em Miami. Então, hoje a gente tem as maiores bolsas em Nova York, que é a New York Stock Exchange e a Nasdaq. A gente tem uma bolsa grande em Chicago, que faz negociação principalmente de commodities, de grãos e, enfim, de produtos. E agora, Miami vai começar a ter a sua também. Grandes fundos de hedge, fundos de pensão, empresas que fazem investimentos financeiros, que têm a sua sede em Nova York e Connecticut, já transferiram a sua sede para cá. Alguns deles, inclusive, deram um ultimato para os seus funcionários, e até 2021, quem se mudar para a Flórida, tem emprego. Quem não se mudar, não tem emprego. E esse segmento também tem um salário extremamente alto. E, logicamente, o real estate, ele é um segmento grande, não é o mais importante do ponto de vista econômico, mas ele é um dos que é mais impactado. A hora que a gente tem 900 pessoas vindo para cá, todo mundo precisa morar em algum lugar. Seja de aluguel ou seja próprio, a pessoa precisa morar em algum lugar. Então, o setor de real estate, ele acaba sendo, não num primeiro momento, um catalisador do crescimento, mas ele é o que recebe o principal incentivo para crescer. E na hora que o setor imobiliário começa a funcionar, ele acaba gerando uma cadeia de valor em volta muito forte. E outra coisa, a Flórida também é um dos maiores produtores de alimentos dos Estados Unidos. 90 e poucos por cento da laranja, por exemplo, nos Estados Unidos, 95% da laranja sai daqui e 99% do suco de laranja sai daqui, fora a outra parte da agricultura. Então, se as pessoas, se todo mundo precisa morar e comer, e a Flórida consegue ofertar isso para eles, não é à toa que a Flórida está sendo um dos estados que mais cresce nos Estados Unidos, sendo hoje a quarta economia aqui dos Estados Unidos, com o PIB atingiu ano passado, pela primeira vez, de um trilhão de dólares. Então, um trilhão de dólares é o quanto de riqueza foi criado no período de 12 meses aqui no estado da Flórida. Agora, por que que, mesmo tendo todas essas notícias boas, quando a gente vê rádio, quando a gente liga na televisão, quando a gente vê jornal, os caras só querem saber de uma coisa, a economia vai quebrar, Estados Unidos vai parar de crescer, a próxima crise está pronta. Porque é isso que vem de notícia. Nós, enquanto indivíduos, o nosso organismo, ele presta muito mais atenção nas coisas que são ruins. Por quê? Porque a gente precisa se defender. Então, a gente tem a pessoa da saúde aqui. Eu estou repetindo o que o meu primo, que é médico, falou, mas tu me disse. Serotorina, adrenalina e endorfina são hormônios que geram prazer, mas que eles são primariamente criados para a gente se defender. Na hora que o homem da caverna estava lá e via um leão do lado dele, ele precisava sair correndo ou ele precisava caçar. Então, esses hormônios que geram isso. E quando a gente vê um acidente de carro, por que que a gente olha? A gente se sente atraído por isso, porque esse mesmo hormônio que gera o prazer, ele também é o de defesa. Assim, pô, eu preciso ver o que está acontecendo de errado para eu me proteger. Não quero ver coisa boa, quero ver coisa ruim. Então, a notícia na TV é de assassinato, não é de nascimento. A notícia na TV é de roubo, não é de conquista. Então, é por isso que a gente se atrai intuitivamente por esse tipo de coisa. E é o que vende notícia. Se a gente fizer um jornal só com notícia boa, a gente não vai vender absolutamente nada. Em 2003, desculpa, em 2008, 2009, quando aconteceu a crise, depois que o mercado se recuperou, todo mundo começou a profetizar a próxima crise. Então, a próxima crise vai acontecer. É o que eu chamo da teoria do relógio quebrado. Se o meu relógio quebrar, duas vezes no dia ele vai dar a hora certa. Quem está no relógio de ponteiro, duas vezes por dia ele vai dar a hora certa. Então, se eu falar que a economia vai quebrar todos os dias, uma hora eu vou estar certo. Agora, o porquê isso vai acontecer, ninguém explica muito. Eu brinco com isso, o Ricardo Amorim lá no Brasil, economista da Globo News, enfim. Quando o mundo quebrou, ele falou, a Bovespa vai chegar a 100 mil pontos. Beleza, levou 15 anos, mas chegou. Então, agora ele está certo. 15 anos depois, ele está praticamente 15. Praticamente 13 anos depois, ele está certo. Com a Bolsa 33 mil pontos naquela catástrofe, naquele momento, cara, diz que vai estar a qualquer ponto que tu vai acertar. Então, o que eu quero dizer com isso? Primeiro, hoje a economia está sólida. Todos esses dados que eu falei, são dados que comprovam que a economia está boa. E eu falo junto com meus amigos, para os meus amigos economistas. O economista que quer analisar a economia, ele não fica só olhando o dado, ele vai na rua e vê. Então, as pessoas estão fazendo negócios, as pessoas estão vendendo, as pessoas estão vendendo casa. O pessoal diz que o mercado imobiliário está ruim, mas está ruim para quem está vendendo, para quem está comprando, está ótimo. Porque tem excesso de oferta, lá em Miami tem 16 mil apartamentos para vender. Quem quer comprar, faz a festa. Quem quer vender, chora. Então, não tem o que fazer. Então, o pessoal de mortgage está financiando bastante, todo mundo está fazendo bastante negócio. Isso é a prova que a economia está boa. Vai continuar para sempre? É lógico que não. É impossível uma economia crescer. Indeterminadamente a 3% ao ano. Se ela crescer 3% ao ano, no limite, essa economia seria maior do que a economia do mundo, porque a economia do mundo não cresce a isso. Então, é lógico que em algum momento vai ter correção. O mesmo dado que é positivo, de uma taxa de desemprego de 3%, ele se torna negativo. Porque como que eu vou crescer se não tem gente para trabalhar? Como que eu vou empregar mais pessoas? Como que eu vou construir mais prédios se não tem mão de obra disponível? Então, quando isso acontece, a taxa de desemprego cai bastante, a primeira coisa a acontecer, o que é? Aumento do nível de salário. Porque como não tem empregado, as empresas começam a pagar mais para o talento e trabalhar com ela. Quando aumenta o nível de preço, as pessoas, de salário, as pessoas no primeiro momento gastam mais, na hora que elas gastam mais gera inflação, aí o governo entra e fala, pô, a inflação está alta, eu preciso fazer alguma coisa. E o governo começa a fazer medidas para controlar o crescimento e diminuir a inflação. E quando isso acontece, a taxa de desemprego obrigatoriamente aumenta e o mercado se ajusta. Agora, qual é a diferença do ajuste que vai ocorrer agora para a quebra que aconteceu em 2008? Em 2008, a quebra aconteceu porque não existia regulamentação no mercado. Iniciou-se no mercado financeiro e imobiliário, aí depois se alastrou para outros setores da economia. A pessoa ia comprar um imóvel, o corretor e o mortgage broker falaram, para que comprar um se tu pode comprar cinco? Tu não dá nada de entrada, eu te financio 120% do valor do imóvel, você tem cinco anos para pagar só juros e lá na frente você refaz a sua dívida e joga para frente. O cara comprava cinco imóveis, morava em um, alugava quatro. Não teve prejuízo porque todo juro que ele tinha que pagar, ele recebia o aluguel de volta e assim foi. Só que com um detalhe, quando ele começou a fazer isso, a taxa de juros nos Estados Unidos era 0,5% ao ano. Quando ele começou a pagar o principal, que é juros mais amortização da dívida, a taxa de juros era 5,5% ao ano. Ou seja, a parcela dele que era uma, ficou muito maior. Aí ele olhou assim, porra, eu estou pagando tudo isso na minha casa, mas ela não vale isso. Ela não vale esse valor. Vou devolver, não vou pagar mais. Vou falar com o banco para fazer um foreclosure, um short sale. Começa no short sale e depois vai para o foreclosure. Todo mundo começou a fazer isso, quebrou o sistema financeiro. Numa economia onde 65% do PIB nos Estados Unidos é feito do consumo das pessoas, na hora que o banco começa a ter um monte de calote, ele fala, ó, fecha a torneira, não empresta dinheiro para mais ninguém. Então as pessoas não têm mais cartão de crédito, as pessoas não conseguem mais comprar a casa nova e o mais importante, as empresas não têm mais capital de giro para fazer investimentos. A GM, a General Motors, esteve prestes a ser estatizada nos Estados Unidos, o país mais capitalista que não tem nenhuma empresa própria. Tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo e não tem a Petrobras. O Brasil tem a Petrobras e a 18ª. Então essa é a diferença. Então num país onde o Estado não tem empresas, ele estava praticamente botando dinheiro na General Motors para poder salvar as empresas. Por quê? Pense em todos os empregos que a General Motors gera direta e indiretamente, toda a cadeia produtiva. Se ela quebra, gera um estrago muito maior. Então ele fez isso, fez com a Fannie Mae, com a Fred Mac, que são os maiores compradores de hipotecas. O banco, quando ele empresta o dinheiro, o banco não quer risco. Ele quer ganhar dinheiro sem ter risco. Então ele faz a operação de crédito e depois ele vende esse crédito para uma outra empresa. E esse crédito agora passa a ser risco daquela empresa e o banco recebeu o dinheiro dele. Quem faz isso é a Fannie Mae e a Fred Mac. E na época elas foram estatizadas e agora já deixaram de ser, o governo já pegou o dinheiro de volta. Então naquela época, um excesso de alavancagem no mercado financeiro, que ocasionou os bancos a pararem de emprestar, fez com que eles pararam de emprestar do dia para a noite. Não foi assim, é um processo lento. Foi do dia para a noite, pararam de emprestar, ninguém mais tinha dinheiro, parou o consumo. Por isso que quebrou tudo. Agora o que vai acontecer é um ajuste da taxa de juros americana para reduzir a inflação, que vai aumentar um pouquinho o desemprego para os preços se ajustarem. Não é mais aquela catástrofe. Se a taxa de desemprego sair hoje dos Estados Unidos de aproximadamente 3 e para 4, 5, 6, não é o fim do mundo. É simplesmente um ajuste de preço. As pessoas que estão empregadas podem mudar de emprego para um salário menor e assim a economia vai. Mas o que eu quero dizer é que quando a notícia está boa, sempre vem alguma coisa não tão boa depois. Mas o que eu quero tirar da cabeça de todo mundo é que 2019, 2020, 2021, aonde deve acontecer esse ajuste, não é nem um pouco parecido daquilo que foi em 2008, 2009, quando o mercado quebrou. Os imóveis aqui em Miami caíram 50% de valor. Em um ano. Em aproximadamente um ano eles caíram 50% de valor. Levaram 10 anos para recuperar. Então a recuperação foi muito mais lenta. Porque hoje o cara para comprar imóvel ele precisa dar 35% de entrada, ele precisa de renda. Tinha um empréstimo aqui chamado Ninja. No income, no job and no assets. O cara não tinha renda, não tinha emprego e não tinha nada para dar em garantia e o banco emprestava para comprar casa. Eu acho os americanos ótimos. Jumbo long, Ninja long, tem tudo. Então entender muito mais do que simplesmente a notícia nos passa é importante para a gente tomar as nossas decisões. A minha decisão de investir um caminhão de dinheiro nos próximos dois anos tem que ser repensada com cuidado? Tem. Por quê? Porque vai existir uma correção. Mas não vai existir uma quebra, como aconteceu naquele momento, onde o empresário poderia ficar como no Brasil. Ele simplesmente não investe, porque ele não faz a menor ideia do que vai acontecer lá. Então a gente está no Brasil aproximadamente cinco anos em crise. Desde a segunda metade do governo da Dilma, pegou o Temer e agora mais um pouquinho do Bolsonaro e as coisas realmente não andam, porque existe um problema estrutural lá. Aqui não. Aqui existe, entre aspas, um problema que é normal em todas as economias. Ciclo. Na hora que uma economia vai lá em cima, ela precisa se corrigir. Na hora que ela vai lá em cima, ela precisa se corrigir. E com o nível de reculamentação que existe hoje, principalmente no mercado financeiro, a possibilidade daquilo acontecer novamente é muito pequena. Então era esse panorama que eu queria dar sobre a economia da Flórida. Eu acredito muito nesse estado. Quando a gente veio para cá, existia a possibilidade de ir para outros, a gente escolheu aqui. Por esses fatores, são os mesmos que as pessoas vêm para cá. E para quem está em qualquer segmento, um estado que recebe 900 pessoas todos os dias, ele garante venda para todo mundo. Basta a gente fazer um bom trabalho. Todas essas informações, esses números, eu compilei em uma apresentação, que eu não gosto de usar, porque eu perco muito tempo passando slide. Mas nesse site ali, vocês conseguem baixar. E quem quiser acompanhar também as minhas mídias sociais, eu divulgo muita coisa sobre economia, sobre os negócios aqui na Flórida. no meu site, no LinkedIn, no Facebook, no YouTube, é Daniel Gevô, e no Instagram é Gevô. Então, ali, nesse endereço, vocês podem baixar todos esses números e um pouco mais. Quem tiver alguma pergunta, eu fico à disposição. Só eles comentaram. Ontem, concretamente, o Mário trabalha com uma arquitetura hospitalar, muito para grande, da Flórida. E ele teve uma palestra dos maiores escritórios de economia da construção do Texas. E aí ele estava explicando que a gente tem muito trauma do Brasil, eu acho. Então, no Brasil, quando tinha uma oscilação de commodities do aço, parava a construção civil, porque o preço ficava absurdo. E aqui, ele estava no geográfico de 20 anos, a avaliação do preço do aço. Na verdade, o aço pode variar, mas o que acontece? Quando a minha saúde está tanto aqui, que o que acontece? Caiu o próprio share, os contratos, ajustando o preço para conseguir manter a equidade do preço do Texas, mesmo quando o módulo tem um estouro lá para cima. E eu acho que é isso. A gente tem muito trauma do Brasil. Então, a gente ouve uma notícia, a gente vê alguma coisa que caminha no cenário negro, a gente já remete nosso trauma brasileiro. É, e lá no Brasil a gente tem dois problemas. Tem o problema da oscilação natural da economia e a nossa moeda fraca. Então, quando o preço do aço sobe e o dólar sobe junto, no Brasil é uma catástrofe total. Vamos supor que o preço do aço tenha subido 10% e o dólar tenha se valorizado mais 10%, lá no Brasil o impacto vai ser de 20% para mais. Entendeu? E aí, não, ele falou, a gente não tem a nota, ele falou assim, é incrível que o nosso país, de fato, é prover essa estabilidade estrutural, que a gente no Brasil nunca teve, não é 5 anos, nunca teve. E se a gente pensar a crise de 2008, ela foi 2008 e 2009. Desculpa, final 2007 e 2008. Na hora que o Barrett Stunt quebrou em novembro de 2008, dali pra frente foi coisa boa. O problema foi ali, em aproximadamente 12 meses, o mercado entrou em colapso. Lógico, levou 10 anos pra recuperar, mas levou. O que... Você vê a curva começar a subir logo, né? É, exato, foi. Não vai. Porque as coisas aqui acontecem rápido. Os caras se reuniram, não importa partido, democrata, republicano, os caras, tem que aprovar essa lei, aprova e vai pra frente. Tanto que o Obama conseguiu estourar o orçamento todas as vezes que ele quis, durante esses oito anos que ele ficou. Mesmo tendo a oposição contra ele, porque aquilo era bom pro país. Porque a gente não vê lá, por exemplo, com a reforma da Previdência. Então, muita gente tá esperando investir aqui, acontecer outra crise como 2008. Mas pensa que, antes de 2008, a outra crise nesse tamanho foi em 1930. Então foram 78 anos pra isso acontecer. A pessoa acha que vai acontecer depois de amanhã. Então não é bem assim que funciona. Daniel. Oi. Obrigado. Bem legal, porque dá um lembro, né? Que a gente, todo mundo aqui como empresário, tá passando e eu como empresário bem fresco, aqui de só seis meses nos Estados Unidos, a gente ainda vem e carrega muita coisa que você falou do Brasil. Aquele medo, né? Eu sou empresário lá no Brasil também, ex-executivo lá de multinacional. A gente traz muito medo, né? Carrega e a gente tá tentando se livrar. E quando você dá uns dados, realmente anima, né? A gente tá numa economia forte, justa, muito legal. E quer dizer, então, eu fiz igual você, eu pesquisei Texas, eu pesquisei Califórnia, Nova York, e vim parar na Flórida por alguns dados que você disse. Então nós estamos no momento certo, na hora certa, pra investir nesse estado? Eu acredito que sim, porque mesmo que, lógico, vamos lá, eu não vou ter nos próximos dez anos, o mesmo nível de ganho que existiu nos últimos dez. Porque comparar o fundo ao topo, é uma coisa, comparar o topo ao crescimento marginal que vai acontecer daqui pra frente, é outra completamente diferente. Então, por isso que, se eu pegar os dados dos últimos dez anos, a Flórida passaria a Nova York mais rápido. Mas eu sei que, dos dez anos, aquele momento ali de 2009, 10, 11, não vai acontecer igual. Então a gente tem que pegar um projeto, um tempo maior. Mas, respondendo a tua pergunta, sim. Aquilo que eu falei. A coisa mais importante que existe pra uma economia, são as pessoas que estão ali. No primeiro, no primeiro trimestre desse ano, o nível de renda da Flórida, em termos anuais, cresceu 5%, o income das pessoas. Então não é só gente entrando aqui, que traz mais volume de renda. Mas a qualidade da renda está aumentando também. Além de estar entrando mais pessoas, que naturalmente já botariam mais dinheiro, essas pessoas que estão vindo, estão vindo com um nível de renda maior. O que ainda potencializa isso. Então eu acredito sim, que independente de ser um ponto de inflexão ou não, esse momento pelo qual a gente passa, é um bom momento pra fazer negócio, principalmente aqui na Flórida. Os Estados Unidos e em Flórida. Seja a gente acendente muito rápido, mas que seja a gente acendente constante. É. O nível de inclin... Exato. aí fica muito rápido. Todo mundo, né? Agora sim. mais um slow, assim, é o que realmente é mais... Exato. Exato. O nível de inclinação da curva, eu não sei. Mas o fato é que, com a entrada de pessoas aqui, empresas estão estabelecendo suas sedes aqui. Empresas do mundo inteiro botam a sua sede aqui pra ser porta pra América Latina. Então o cara não escolhe a América Latina pra ser porta pra América Latina. Ele escolhe a Flórida. Porque ele está perto o suficiente da América Latina e está perto o suficiente dos Estados Unidos. Então ele está no meio do caminho. Então eu acredito totalmente aqui e 900 pessoas todos os dias também, né? O que é o meu pacarela? É. Que bom. E o que é o meu paciente? E o meu paciente? É. E o meu paciente? É. E aí